Você fala assim, uma hora, duas horas, o pastor David falava assim, hora após hora, né? Dia após dia, hora após hora, o pastor David. Ele sempre falou isso, isso daí marcou uma geração inteira, inclui a gente, né? Mas olha, vamos falar de tempo ideal de duas formas, né? O importante é que a pessoa ore, não importa se ela vai começar com dez minutos, meia hora, uma hora. Mas a gente também tem uma parte onde Jesus está falando com os discípulos, ele deixou eles ali, eles estavam no monte, né? Ele deixou eles ali e falou, vou até ali orar, né? E quando ele volta e pega eles dormindo, ele pergunta para eles se eles não podiam ter ficado ali orando nem por uma hora, né? Vocês não conseguiram pelo menos uma hora? Eu tenho até uma mensagem no meu canal, né? Pelo menos uma hora de oração em línguas por dia, é o título da minha mensagem que está no meu canal, Edson Conceição. E aí ele pergunta, vocês não conseguiram, vocês não podem ficar pelo menos uma hora orando? Isso é um grande indício, né? É um grande indício de que Jesus queria que eles ficassem pelo menos uma hora. E agora, por que ele queria? Uma das coisas, e talvez a principal naquele momento, era porque ele disse assim, vigiai e orai, né? Então ele queria que os discípulos estivessem vigiando e orando, porque algo estava para acontecer, como a gente sabe, né? Jesus ia ser preso, os discípulos iam ser encurralados, por assim dizer, né? Então Jesus queria que eles se preparassem para esse momento, né? E foi um desastre, por assim dizer, no caso dos discípulos. Jesus não, porque Jesus se entregou para aquele propósito mesmo, né? Mas no caso dos discípulos foi um desastre. Então Jesus queria que eles ficassem prontos, preparados. E aí a sua pergunta é, qual o tempo ideal? O importante é que as pessoas comecem, né? Façam, não importa quanto. Mas se formos falar de um tempo ideal, eu consideraria essa fala de Jesus como pelo menos uma hora. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do PIX. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do PIX. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do PIX. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do PIX. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do PIX. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do PIX.